Hoje nós temos um conjunto de pessoas dedicadas ao Sistema Único de Saúde e que enfrentaram, no decorrer dessa pandemia, crises econômicas, políticas, sociais, vinculadas a essa emergência sanitária. Nesse sentido, o nosso objetivo foi analisar os efeitos produzidos pela pandemia na vida dos trabalhadores, não só os efeitos na sua saúde física, mas também na sua saúde mental. Em relação à abrangência do estudo, vale destacar que ele foi realizado não apenas na Bahia, como em outros estados. Só que na Bahia, nós, além da capital, Salvador, nós também fomos a mais dois municípios, Vitória da Conquista e Feira de Santana, buscando trabalhadores da atenção primária, trabalhadores da gestão hospitalar, que pudessem contribuir com seus depoimentos para a nossa pesquisa. Além do estado da Bahia, nós também estivemos em Natal, no Rio Grande do Norte, na capital, Palmas, no estado do Tocantins e em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Como trata-se de um estudo qualitativo, entrevistas foram feitas a esses trabalhadores. No caso da Bahia, nós também aplicamos um questionário online bastante extenso, com um conjunto de perguntas e com várias dimensões para analisar a vida e o processo de trabalho que envolveu a atuação desses trabalhadores ao longo da pandemia. Na revisão internacional, mostrou que a organização, por exemplo, de uma unidade hospitalar, aquela força de trabalho que estava lotada naquela unidade hospitalar, ela era impedida de circular para outros hospitais. Isso faz com que se procure, em alguma medida, controlar a disseminação do vírus. No Brasil, o trabalhador, principalmente, vamos pensar aí na área de enfermagem, tem vários vínculos, trabalha de manhã na atenção básica, num posto de saúde, vai estar plantando uma UTI. Então, assim, ele se expõe muito mais, né, em relação ao tipo de trabalho que ele desenvolve e enfrenta no momento da Covid, né, no momento da pandemia. E isso se torna ainda mais grave quando a gente está analisando, por exemplo, a oferta de equipamentos de proteção individual. Essa oferta, ela também não foi igual em relação aos serviços e entre trabalhadores. Então, em determinados segmentos, nós verificamos que não tiveram acesso uma máscara de 95, né? Então, se expõe mais do que outros. Isso também ficou muito claro na nossa pesquisa, né? Essas diferenças entre as categorias profissionais, entre os trabalhadores de diferentes segmentos. Observamos, inicialmente, a reconfiguração dos espaços de trabalho, transformando as unidades de saúde, especialmente 20 espaços que eram dedicados às atividades em grupo, para atendimento ambulatorial. O que nos revela uma reconfiguração do objeto, trazendo a assistência com mais intensidade, deixando as ações de promoção à saúde e acompanhamento dos casos crônicos e também de gestantes, em suspenso, em função da dificuldade, inclusive, de trazer esses usuários para dentro das unidades, evitando o contágio por conta da aglomeração. As funções precípuas da atenção primária à saúde ficaram suspensas, dando força e ênfase às ações assistenciais. E aí se demarca uma primeira discussão que foi possível dentro da nossa análise, que é o modelo de atenção que foi adotado para o enfrentamento da pandemia de covid-19, que trata da resposta assistencial, em detrimento da resposta de vigilância epidemiológica, bloqueio e seguimento dos casos e as próprias estratégias de promoção da saúde e mobilização social que poderiam ter sido adotadas. Mas não foi essa a escolha dentro das possibilidades que tínhamos de enfrentamento da pandemia. A gestão do trabalho, escalas, o afastamento de alguns trabalhadores, embora isso tenha sido feito em alguma medida, inclusive os planos de contingência que nós verificamos. O estudo revelou que nem todos os locais essas medidas foram respeitadas, talvez até pela falta de trabalhadores da saúde no momento de crise sanitária. Então 2020 foi um ano emblemático, num momento em que havia muita pressão assistencial, sobretudo nos hospitais, e faltou trabalhador. Chegou um momento em que esses trabalhadores também iam se contaminando, reduzindo essa força de trabalho. Esses espaços então foram reconfigurados e com isso os próprios processos de trabalho, os fluxos dentro das unidades, foram remodelados. Especialmente porque as visitas domiciliares foram suspensas nesse período, o que acarretou também uma reconfiguração dos processos de trabalho das agentes comunitárias vindo para dentro das unidades de saúde, muitas vezes desenvolvendo funções administrativas e organização desses próprios fluxos de trabalho. Percebemos também que houve uma intensificação dos usos das tecnologias de informação e comunicação, especialmente aplicativos de mensagens rápidas e aplicativos para o desenvolvimento de reuniões, especialmente monitoramento de casos agudos e também de agravos crônicos. É importante destacar o lugar desses trabalhadores na agenda governamental. A importância e a prioridade que deve ser dada pelos gestores, pelos governantes, por aqueles que assumem as políticas de saúde na valorização desses profissionais. É necessário resgatar a própria potência da atenção primária à saúde, articulando atenção e vigilância à saúde, desenvolvendo ações de promoção da saúde e fortalecimento da cidadania e, principalmente, o trabalho nas equipes. Além da defesa do sistema único de saúde, a defesa e valorização de trabalhadores e trabalhadoras. Que mostraram, ao longo desse processo, nesses anos, desses dois anos e meio de enfrentamento da pandemia, que são fundamentais, essenciais e, com todo o sofrimento, com toda a carga de trabalho, com todos os efeitos produzidos por essa pandemia, em nenhum momento se ausentaram ou se negaram ao exercício do cuidado. Legenda Adriana Zanotto